Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És Cascata-Sã-Juanina E dirigida sobre um monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à Foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido na asa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido na asa Tchau, 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 tchau